Segundo informações do site TV Foco, a apresentadora do Jornal Nacional da Globo, Renata Vasconcelos, carrega o fardo de ser uma das maiores jornalistas do Brasil e sempre se mostrou bastante profissional às câmeras. Porém, quando se trata de sua vida pessoal, ela muda de postura completamente. Discreta, ela não costuma expor o que vive ao público, principalmente pelo cargo que exerce. Mas, vez ou outra, a artista sempre abre uma exceção e escancara um pouco do que vive, como foi o caso desta vez. Ela compartilhou o registro ao lado de uma grande amiga e se declarou em uma mensagem de feliz aniversário. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.